Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim do mercado do boi, boletim para a gente discutir, entender a precificação da rouba e principalmente saber que rumo essa precificação deve tomar. Estamos vivendo um momento de estabilidade aí nas cotações, sem grandes variações, sem grandes mudanças, apenas pequenos ajustes acontecendo, mas deve aparecer aí pela frente um momento bastante crítico, principalmente quando a gente fala de pressão nos preços. A gente vai conversar agora com o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos, para entender que momento é esse e por que a gente pode viver essa safra bem pontuada, segundo o Caio Junqueira. Seja bem-vindo, meu caro, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Afinal de contas, qual é hoje, Caio, a cara do mercado? O que está acontecendo e por que os preços não conseguem mudar muito de patamar? As pressões existem, né? Pressão do frigorífico, do próprio pecuarista tentando administrar a entrada de animais. Isso dá equilíbrio para o mercado nesse momento, Caio? Fala, Alexander, bom dia, bom dia a todos os ouvintes de Notícias Agrícolas, é um prazer estar aqui falando com vocês. Ô, Alexander, eu acho que, assim, o principal drive que a gente tem hoje, aí dentro de 2024, e não só de hoje, né, mas que a gente começou já aí a sentir ao longo do ano passado, eu acho que o principal drive que acontece é esse descarte fêmea, né, a gente lê as notícias que é recorde de abate, recorde de abate, é o ano que mais se abate fêmea, é o segundo ano que mais se abate fêmea na história, eu acho que quando a gente abre uma análise desse tipo, a gente enxerga esse tipo de coisa que está acontecendo, quem acompanha o aplicativo AgroBrasil e tem interesse em ler os relatórios ali, automáticos, o aplicativo solta, nota que a gente já vem nesse caminho, eu já venho falando isso desde, acho que, de dezembro. Fiquei entrando numa entrevista que nós fizemos com vocês, nós pontuamos bem esse tipo de relatório que estava saindo ali dentro do aplicativo, se eu não me engano foi dentro do mês de dezembro, que a gente já chamava a atenção da turma, do pessoal, que a oferta, independente dela ser macho ou fêmea, ou bezerra que está vindo aí, ou nuvilha que está vindo para abate, a carcaça que estava sendo registrada para abate, era uma carcaça que já vinha em cima, uma dinâmica muito diferente que a gente estava vendo para trás, que era uma dinâmica de terminação de boi a pá, de animais a passo, não só de boi macho, mas de animais a passo. Então, independente, já era uma coisa que chamava a atenção nossa aí na virada do ano, que esses animais, como é que esses animais poderiam estar sendo ofertados já a pasto, em cima daquela seca, bem seca até hoje, né, a chuva não se normalizar, mas assim, foi uma surpresa muito grande para nós, que estamos ali dentro do aplicativo, que estamos lendo os relatórios ali, que a gente se interessa nos relatórios que saem ali, que vão um pouco mais a fundo. Mas aquilo já dava uma ideia para nós, que a carcaça que estava disponível no Brasil era uma carcaça pesada, era uma carcaça com mais era, era uma carcaça, se ela tem mais era, ela não é boa, ela é vaca, ela estava já começando a apontar lá, e o ano virou e nada mudou, né, é uma tendência que provavelmente a gente vai seguir, provavelmente nesse primeiro semestre, com essa pressão extra de saída dessa carcaça pesada, e aí quando a gente vai esmiuçar para ver que carcaça que é essa, é uma carcaça muito mais voltada à fêmea, quer dizer, quando você tem uma pirâmide, a vaca está lá na frente, né, a vaca descarte está lá em cima da pirâmide, do topo da pirâmide, aquela vaca começa a vir como forma de descarte, pressionando, que é bem o que a gente está enxergando agora, que é uma vaca lisa, é uma vaca que o cara dá conta de terminar no pasto, mas toda a sequência da pirâmide, do que aquela vaca pariu, né, o que ela, o que ela jogou no chão, lá naquele primeiro horizonte, há dois anos atrás, que está virando garrote, que está virando boi mago, que vai virar o boi gordo, tudo isso ainda vem atrás dessa vaca, né, então a gente imagina um primeiro semestre como não existia há 20 anos, né, a gente escutava os pais vamos falar, nossos avós falar, safra, 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 ela acontece ali entre maio e junho, e a gente passou bons anos aí sem enxergar muita saída dessa safra, por conta dessa virada dinâmica que a gente tem, né, do Brasil deixar de ser um Brasil que termina o boi a páscoa, um boi mais novo, um boi mais terminado em semi-confinamento, boi de confinamento, isso mudou um pouco a dinâmica da safra e da entre-safra no mapa do Brasil, mas a gente acredita que esse ano a gente vai ter um, a gente pode olhar uma história, pode dar um retrocesso na história, que nós vamos ter um ano provavelmente bem parecido com o que a gente tinha 20 anos atrás, uma safra bem marcada, bem delimitada, bem demarcada ali, provavelmente entre abril e junho, em algum período isso aí, um pico dessa safra, que seria a saída desse animal de forma mais barata possível, um animal que é terminado só a páscoa, um animal provavelmente carpão, ou do animal inteiro que o cara está largando o monto levar para o confinamento, por conta de um horizonte que ele não enxerga muita expectativa de alta, então acho que o primeiro semestre vai ser bem pontuado aí com o safra. Você falou dessa participação das fêmeas nas escalas, isso já aconteceu ou ainda está para acontecer, Caio? Vai continuar acontecendo? Isso vem acontecendo, isso está acontecendo já desde novembro, a gente viu essas fêmeas entrando forte já na escala, e provavelmente o primeiro semestre, depois dos toques que acontecem, muita vaca ficando vazia também por causa da falta de chuva, não ciclar o direito para fazer a inseminação, então você tem muita coisa que deve entrar no primeiro semestre, e é óbvio que a pessoa quer fazer a melhor estratégia, o pecuarista quer tentar fugir dessa bola de neve, quer tentar fazer a melhor estratégia, mas a estratégia fica muito vinculada à condição de passo, à condição de carcaça que essa vaca está, o cara não quer vender uma vaca escorrida aí com 11, 12 arrobas para ter penalização dentro do frigorífico, então ele espera essa vaca voltar no score corporal melhor, a hora que o capim começa a soltar a sua semeadura, de abril para maio, ela tem uma condição melhor de carcaça, então é muito difícil, quem está na pele aí do pecuarista, e não dá muito conta de sair dessa bola, dessa bola de neve, desse tsunami que é todo o elo, todos os elos da cadeia, parece que jogam tudo contra a gente, mas é mais ou menos a inércia do mercado, não tem muito o que fazer. É, e o futuro lá na B3 já está precificando isso, a gente está falando de, a partir de maio, boi na casa dos 222 aí, Caio, é um preço já justo na sua opinião, ou pode cair mais que isso? Ah, Alexandre, é complicado falar justo, né, hoje a gente tem um preço, falar de preço, falar de valores, né, hoje a gente tem a média montadora do aplicativo Agora Brasil, que são as coletas que acontecem ali dentro, para dentro do estado de São Paulo, foi uma média de boi de 236, nós estamos terminando em fevereiro, e março já indica 10 reais de baixa, então março já está indicando na tela, 226 reais, abaixo até 226, maio aí na casa dos 222, maio 223, aí 222,60, com 222,80, é difícil falar justo, né, assim, eu pessoalmente, eu não enxergo 10 reais de queda no boi ao longo do mês de março, mas a gente, é difícil da gente saber da inércia de cada pecuarista que está aí, da quantidade de vaca que vai vir, então, é difícil, é difícil pontuar, eu acho só que daqui até maio, a tendência do boi é ir perdendo preço, a quantidade de preço que essa cotação vai perder, é muito complicado a gente falar, se está justo ou não, mas eu acho que o pico aí, o vale dos preços pode acontecer entre abril e junho em algum momento. É, né, e é uma situação aí, Caio, que o produtor pode se proteger desse momento, pode fazer alguma coisa, enfim, para evitar esse vale, tem estratégia que ele possa adotar nesse momento? Não, Alexandre, existem várias estratégias, tem cliente nosso que está trocando mercadoria, está trocando a rouba mais pesada por a rouba mais nova, por a rouba mais leve, quer dizer, está tentando fugir dessa rouba dele que ia chegar com mais peso ali ao caminho de maio, está vendendo agora como boi magro, está trocando um bezerro, então ele pula essa janela de risco, de possível risco que possa acontecer. Tem pecuarista que está comprando a vaca, ao invés de vender a vaca, ele está comprando a vaca, levando essa vaca cheia ou vazia para dentro aí de cheia, eu digo preenha ou não, para dentro de confinamento, porque pretende ficar com o bezerro, essas vacas vão parindo dentro desse confinamento ao longo de 100, 120 dias, e ele consegue comprar uma vaca muito barata, uma vaca boiadeira, que vai deixar um bezerro para ele, provavelmente é uma reposição mais barata, que ele vai sair com essa reposição mais barata na janela, talvez de 2025 a 2026, essas são estratégias que várias pessoas que estão aí dentro do ramo conseguem, a estratégia de proteção na bolsa, a gente fala sempre que essas estratégias precisam ser tomadas a mais longo prazo, quando a gente estava alertando sobre essa saída de fêmea, sobre essa saída de animais direcionados ao abate no aplicativo, muito mais voltado para dentro, com a terminação de pasto, já era um alerta, mas aí a bolsa ganhou preço, que foi a finalização de dezembro, para janeiro, você tem essa sazonalidade de salário, décimo terceiro, então todo mundo anima muito, mas ao invés de correr na bolsa e fazer as fixações, não, eles estão sempre querendo um pouco mais, então assim, as decisões vão ser tomadas com mais antecedência, o pecuarista precisa se debruçar um pouco mais dentro desses aplicativos de coleta de preço, que hoje é uma ferramenta super usada, e é o ideal para a gente tomar as decisões, que é uma dinâmica muito online, do que a gente vê, que são os vizinhos vendendo, então assim, prestar um pouco mais de atenção nisso e traçar a sua estratégia, eu falei a estratégia de pecuarista que está confinando vaca, falei de estratégia de pecuarista que está saindo uma carcaça mais pesada, entra numa carcaça mais nova, mas assim, o furacão vai pegar todo mundo, no final das contas, você não consegue muito se desvencilhar agora. Ok, então temos aí formado um cenário de muita oferta nesse primeiro semestre, para o segundo semestre, o que pode acontecer? Esse cenário melhora, essa pressão da oferta diminui na sua expectativa, ou ainda teremos um ano complicado aí, Caio? Alexandre, então, eu falei sobre a pirâmide, que as vacas descartam, estão lá no topo da pirâmide, usando essa analogia, eu acho que a gente ainda vai com uma oferta robusta ao longo do ano, porque a gente descarta a parte de cima, mas a parte de cima pariu toda a parte de baixo, fazendo essa base larga de oferta que deve acontecer ao longo do ano. Eu acho, uma teoria que a gente usa, é que toda alta de comode pulsa a produção, e o inverso também, ele é proporcional, toda baixa de comode vai afugentar essa produção. Então, quanto mais cair agora no primeiro semestre, na teoria, o segundo semestre, é um segundo semestre nebuloso, onde poucos confinadores vão topar, aceitar o risco de gastar mais nesse animal para estar ofertando volume no segundo semestre. Então, o segundo semestre, para mim, ele está muito certo, vai ser um ano ainda com abundância de boi, com abundância de animais terminados, com abundância de carcaça, só que em algum momento, no segundo semestre, e vai depender muito de quanto que vai afundar o primeiro semestre, que em algum momento, a gente pode ter uma lacuna de menos oferta. Justamente desse pessoal que jogou a toalha, que não quer mais confinar, que não quer mais arriscar, você vê muito boitel hoje, que está começando a sua atividade como boitel, que era um confinamento próprio, que o cara parou, cansou, não quer mais tomar aquele prejuízo, não quer mais tomar aquele risco, tem a estrutura, começa a oferecer estrutura para quem está disposto a levar, e esse confinamento, quando vira boitel, logo enche. Então, você nota que existe a carcaça, a carcaça, ela precisa sair de alguma forma. Tem muita gente saindo dessa terminação, mas tem muita gente que não tem como sair da terminação, que ela vai precisar ofertar. Mas eu acho que o segundo semestre, na teoria, é um segundo semestre para mim, que nós vamos ter lacunas de poucas ofertas, de menos ofertas, se tudo caminhar da forma que a gente está desenhando aí no primeiro semestre. Mas com repercussão no preço, Caio, com possibilidade de altas expressivas aí para rouba? Sem dúvida com possibilidade alta. Agora é alta expressiva. Muito pecuarista enxerga uma alta expressiva como aconteceu. Ah, nós vamos estar virando o ciclo agora, o Caio está falando besteira, 2024, agora a gente já vai ter uma virada de ciclo. Eu não acredito. Eu acho que a virada de ciclo está mais para 2025, 2026, mais acentuada. E eu acho que essas viradas de ciclo, quando acontecem, elas não vão acontecer na intensidade que nós vivemos nessa última virada de ciclo nosso. Porque essa última virada de ciclo nosso, existiu realmente uma virada de ciclo, onde se tinha pouca vaca, pouca vaca parindo, e aí faltou o animal. Mas para mim, a virada de ciclo desses últimos quatro anos, ela fica marcada historicamente teoricamente muito mais em cima de um choque de demanda que a China trouxe para nós do que necessariamente uma virada de ciclo apenas. Foi um conjunto, foi uma tempestade perfeita que ocasionou isso. E a tempestade perfeita que trouxe a China para cá, ela não existe mais lá dentro da China, que seria os abaços de porcos, de suíno, que também ao longo das nossas entrevistas que a gente vinha falando, dois anos atrás, três anos atrás, mas eu também vinha alertando que uma hora essa janela ia fechar, uma hora a China ia contornar esse problema que ela estava tendo lá, uma hora esse rebanho de suíno, que é um rebanho que se repõe muito mais rápido que o rebanho bovino, ia se estabelecer, e que a necessidade da China não ia ser tão imediata assim. Aconteceu. Se a gente tiver uma virada de ciclo, se essa virada de ciclo já acontecer agora em 2014, que eu acho que não acontece, mas se ela acontecer, eu acho que é uma virada, ela é mais tímida, né? Então eu acho assim, se a gente tiver uma alta de preço no segundo semestre, ela vai estar uma alta de preço num vácuo de oferta, num vácuo de oferta ocasionado pela falta de passos, pela falta de confinamento, onde a indústria precisa fazer aquele fluxo de entrega, porque a China está aqui no Brasil, tem levado muito volume, graças a Deus, e acho que vai permanecer, só que ela leva mais volume, mas não paga tanto preço, ela não precisa brigar por aquele preço. Ela põe o preço dela se o Brasil quiser entregar, entrega, se não quiser entregar, ela não vai comprar. Então a briga hoje é outra, né? A China mantendo, digamos aí, a demanda dela, mas sem interferir nos preços, Caio, então, temos essa possibilidade? Aquela história do ágil já não existe mais? Existe bem pouco, hein, Alexandre? Em algumas regiões um pouco mais, mas, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente teve hoje registro de negócio acontecendo, até hoje, até. Boi de 235, boi comum, tivemos ainda boi China de 240. Se esse boi for penalizado, encaixar, é 220. Então, assim, quando você tem a penalização, a diferença é muita, mas se você faz uma leitura do seu rebanho, uma leitura desse animal, desse lote que você está vendendo, uma leitura de GTA, de idade no GTA, e uma leitura de dente, para você não vender animais acima de quatro dentes, você praticamente pega o mesmo preço. Você acha a indústria que te paga 35 China, acha a indústria que te paga 35 comum, há alguns dias atrás, achava a indústria que pagava 40 comum, como 40 no China. Agora que a gente está tendo uma pressão um pouco maior, parece que a gente teve um extra, a gente tem notícia que parece que a China está baixando um pouco mais essas novas, tentando abaixar um pouco mais o preço nas novas negociações. Os contratos antigos ainda estão sendo embarcados, o pessoal parece que se remunera bem ao redor de 135, 240, mas parece que os novos contratos, que a China está tentando fechar, ela está tentando fechar um pouco mais barato, e coloca um pouco mais de pressão no boi China, nas frutações boi China, e a tendência que a gente enxerga é a gente perder esse ágio que está acontecendo. É, né? Situação bastante complicada, então. Agora, Kai, o preço do boi está caindo, a gente é perceptível, e tem essa tendência toda que você falou aí, de aumento de oferta, e consequentemente esses preços ajustando para baixo. Mas e o custo de produção? Ele deixa margem aí para o produtor? O custo de produção também acompanhou essa redução? A gente falou, você mesmo citou aí a questão dos bezerros baratos, né? A ponto de trazer uma rentabilidade positiva para o produtor? Ô, Alexander, eu acho que depende muito do tipo de produção que esse pecuarista está inserido, né? Então, o pecuarista que está no pasto, aí, com terminação a pasto, ele tem uma margem muito maior, o custo provavelmente está bem abaixo. Agora, esse produtor de alta tecnologia, né? Que produz, talvez, a própria ração, em cima de pivô, ou até mesmo em cima... faz uma reposição um pouco mais estreita, né? O cara não tem condição de fazer uma reposição num bezerro, faz a reposição do moe magro, esse moe magro faz só um... sei lá, 30, 40 dias ali, e depois já pula para dentro do confinamento dele, é uma janela mais estreita, e esse confinador, se ele não tem uma estratégia, se ele não tem uma gestão de risco, e não utiliza a bolsa como ferramenta, provavelmente ele está trabalhando no negativo. É, né? Então, a tendência é realmente afugentar esse pessoal, né? Então, por isso que eu falo que quanto mais se estreita, quanto mais cai agora no primeiro semestre, mais vai desencorajar, principalmente, esse produtor do giro mais curto, do confinador do giro mais curto, de confinar em um segundo semestre. Ele não tem mais nem a janela, não existe a janela de fixação, então a gestão de risco dele vai para o Peleléu, e ele não tem mais a estratégia também da gestão da compra do magro, né? Porque ela é uma janela estreita, né? Muito bem. O Caio, você tinha falado aí da China, né? Participando do nosso mercado. Daí tem uma pergunta aqui do pessoal da PPM, lá de Tocantins. Estados Unidos tem capacidade de elevar o preço da tonelada exportada no Brasil, visto que lá o valor é quase o dobro do que a gente está praticando aqui, Caio. Estados Unidos tem esse poder de ser uma nova China aí? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Por conta de volume? Por conta do tipo de produto que eles levam? Eu acho que um pouco dos dois, Alexandre. Eu acho que um pouco dos dois. A gente exporta coisa de muita qualidade, né? O Brasil hoje não é aquele Brasil de 20 anos atrás que não tinha mais qualidade, não tinha mais condição de atender, por exemplo, um mercado europeu de alta exigência, ou até mesmo um mercado norte-americano de alta exigência. O Brasil tem carnes tão boas quanto se acha em qualquer lugar. tem qualidade, tem volume, tem bons produtores, tem pessoas, tem gente extremamente profissionalizada nisso. Temos as maiores indústrias produtoras de carne. Só que eu acho que os Estados Unidos não é, os Estados Unidos não tem essa população toda que a China tem, né? Então, quando a China, ela tem, por exemplo, ela fica desabastecida lá, 3 bilhões de pessoas lá ficam desabastecidas na principal proteína dela, o movimento migratório que acontece da China é um transatlântico. Onde ela encostar, ela vai mexer. Onde ela encostar, ela vai amassar. Então, comparar os Estados Unidos com a China em termos de consumo para esse tipo de mercadoria, eu acho que o efeito não é o mesmo. Ajuda a enxugar, mas não vai interferir em preço no final das contas. Ajuda a enxugar, ajuda a melhorar a composição do preço, porque ela paga muito melhor, por exemplo, que a China. Então, quer dizer, qualquer upgrade que você dá, qualquer volume a mais que você consegue colocar lá nos Estados Unidos, você mexe nessa composição de preço, né? O ideal seria preço com volume. Por isso que eu falo. O ideal foi a China. A China foi o sonho. Uma tempestade perfeita. Pegou o Brasil numa virada de ciclo, numa necessidade absurda de ter que comprar essa proteína vermelha. Então, assim, o transatlântico veio e bateu aqui no Brasil e levou até onde tinha que levar. Então, quer dizer, ela precisava comprar, precisava volume lá. Não adianta pouco volume, é muita gente lá, né? Tanto é que a China, se aumentar 2 quilos de carne per capita para a chinês, o Brasil dobra a quantidade de carne que precisa exportar. Então, é uma diferença, mas é muito brutal a diferença. Muito bem. O pessoal de Tocantins está confirmando aí o preço da vaca por lá. A vaca, R$ 180,00 por arroba. Bruto, escala para a próxima segunda-feira. É, vamos para o pessoal aí abaixar o aplicativo, o Agro Brasil, começar a fazer os registros também. A gente tem bastante registro ali em Tocantins. Acho que hoje mesmo teve uma... Ah, não, norte de Goiás, aí já teve vaca lá no norte de Goiás de R$ 295,00 e ontem teve norte de Goiás de vaca de R$ 290,00 com 30 dias. Então, realmente, a fêmea já aí no norte do país já caiu da casa dos R$ 200,00, infelizmente. É. Marcio Cebalho participando com a gente lá de Pontes e Lacerda. Obrigado pela audiência, Marcio. Obrigado aí pela participação de todos vocês que estão com a gente pelo chat do YouTube. Não se esqueçam de fazer a sua inscrição aí no canal, o canal oficial do Notícias Agrícolas no YouTube, e deixar o seu like, deixar o seu joinha aí para a gente poder avançar com as nossas informações. Bom, Caio, então, resumindo, a gente tem aí um quadro ainda de oferta para acontecer o que pode impactar no preço e essa maior oferta ainda no primeiro semestre pode fazer um efeito de queda nos preços no primeiro semestre, para o segundo semestre ser um pouco mais otimista, mas não acredita numa reviravolta do mercado, mas sim um ajuste aí no preço, uma melhora do preço em função do desestímulo que o produtor deve ter agora na hora de se projetar o confinamento. Pois não, pode completar, Caio. Bom, é isso aí, bem resumido. Tá, e a gente falou muito de oferta, falou um pouquinho de demanda de exportação, e a demanda interna, Caio, não dá para contar com ela? Ah, Alexander, o Brasil é um baita de um país, onde fica 70% do que a gente produz fica aqui, o ideal era a gente ter um crescimento no país, o ideal era a gente ter um 2010, o Brasil cresceu 8% no PIB, então você tem, aí sim você tem um choque interno, que é o melhor dos mundos, você pensa uma China levando volume, e de repente um Brasil começando a entrar no eixo e crescer, mas assim, eu acho que isso aí, isso é uma esperança, e não é uma expectativa, infelizmente. É verdade. Bom, de qualquer forma, o pecuarista tem que se ajustar às novas realidades aí, como o Caio mesmo disse, tem que usar aí as ferramentas, as estratégias, enfim, para tentar se renovando e superando esses obstáculos que vêm aparecendo. Mas, aparentemente, né Caio, por todo o relato que você trouxe para a gente, a gente vai deixar de ter surpresas esse ano com o comportamento do mercado, a gente tem aí uma safra bem pontuada, como você trouxe, e um segundo semestre de possível valorização aí na rouba. Voltando aos eixos, Caio? É, eu acho que sim, eu acho que é um ano, é muito difícil a gente ter um ano igual o outro, né, mas eu acho que é um ano que a gente pode aí analisar 20 anos atrás, é um ano marcado com safra, e a partir do momento que você começa a ter seca, o momento de confinamento, para mim, esse ano a tendência, é muito difícil a gente falar agora, mas a tendência é um número bem menor de animais confinados, aí você abre uma lacuna com um pouco mais de alta ali na frente, um ano muito parecido com o que a gente via aí há 20 anos atrás, né? Sem tantas reviravoltas, né? Boa, Caio. Meu amigo, mais uma vez obrigado pela participação aqui com a gente, obrigado por disponibilizar uma parte do seu tempo aí para conversar com os nossos internautas aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Caio. Obrigado a todos, Alexandre, é sempre um prazer estarmos sempre aqui. Um abraço a todos, bons negócios aí. Grande abraço. Tá aí, Caio Junqueira, Cross Commodities aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi, uma leitura bastante precisa aí do que está acontecendo com o mercado, e principalmente projetando aquele mercado tradicional do boi, né, que a gente por alguns anos a gente viu não acontecendo por, enfim, acontecimentos externos ao mercado, mas que esse ano está se desenhando voltar ao normal. Pressão nesse finalzinho de safra, depois uma recuperação aí por conta de uma menor oferta no segundo semestre, mais nada explosivo, nada que possa modificar o cenário aí em termos de precificação da arroba. Essa é a leitura do Caio Junqueira lá da Cross, da Cross Commodities aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Muito bem, vamos aos números, vamos ver como estão os negócios lá na B3. De olho na tela você acompanha comigo, vamos lá. Março trabalhando com queda 0,37%, R$ 225,85, olha só, diferença de quase R$ 10,00, ou mais de R$ 10,00 em relação ao que o aplicativo AgroBrasil está registrando nesse momento. Abril, R$ 221,75, queda de 0,34%, o maio caindo também, R$ 222,60, aliás, o maio não está caindo não, o maio está estável. O junho é que está caindo, 0,22% a R$ 222,00 por arroba. A diferença aí é bastante significativa em relação ao preço que está sendo praticado nesse momento. O indicador CPEA já começou a se movimentar negativamente também, R$ 234,90, fechamento de ontem, queda de 0,13%, são os números aí do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui, e agradeço muito a sua atenção e a sua audiência, notícias agrícolas e informação agro-relevante e conectada. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto